Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Eric e sejam bem-vindos ao canal Como Ficou. No vídeo de hoje vamos ver os top 12 meninos da novela As Aventuras de Pollyanna que mais mudaram em 2023. Em 12º lugar está o ator Laurão Couto, que interpretou Guilherme. Ele nasceu em 11 de janeiro de 1999. Atualmente ele está com 24 anos de idade. Em 11º lugar está Vincenzo Rick e o Vinícius. O ator nasceu em 16 de maio de 1994. Atualmente ele está com 29 anos. Em 10º lugar está Vitor Brito, o Jefferson. Ele nasceu em 18 de dezembro de 1995, cujo ator está com 27 anos de idade. O 9º lugar está com João Guilherme, que interpretou Luca Tuber. O ator e cantor nasceu em 1º de fevereiro de 2002. Atualmente ele está com 21 anos. Em 8º lugar está Lucas Burratti, o Eric. Ele nasceu em 7 de junho de 2002. Atualmente ele está com 21 anos. Além de ator, é cantor e compositor. Em 7º lugar está o ator e dublador Henry Filca, o Hugo. Ele nasceu em 21 de dezembro de 2002. Hoje ele está com 20 anos de idade. O 6º lugar está com Vinícius Siqueira, o Gael. O ator nasceu em 27 de janeiro de 2007. Atualmente ele está com 16 anos. Em 5º lugar está o irmão do Vinícius Siqueira, o Cauã Siqueira, que interpretou Benício. Ele nasceu em 27 de janeiro de 2007. Hoje o ator está com 16 anos. Em 4º lugar está Thelmedon, o Mario. Ele nasceu em 1º de dezembro de 2009. Atualmente ele está com 13 anos de idade. Em 3º lugar está Enzo Criege, o Luigi. O ator nasceu em 7 de março de 2005. Atualmente ele está com 18 anos. Em 2º lugar está Davi Campolongo, o Bento. Ele nasceu em 7 de junho de 2006. Atualmente o ator está com 17 anos. Ele também é cantor, compositor e pianista. E em 1º lugar está Igor Jansen, que interpretou o João. Ele nasceu em 15 de abril de 2004. Atualmente ele está com 19 anos de idade. É isso aí pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Comentem aí o que vocês acharam. Deixem suas sugestões. Não esqueçam do like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.